Como parte das comemorações do Dia da Água, começou agora há pouco no centro de Brasília a Festa das Águas. Além da celebração, o evento tem também a assinatura de uma série de acordos para a preservação dos recursos hídricos, inclusive da Amazônia. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. Para celebrar esse Dia Mundial da Água, eu estou aqui em frente à Fonte Luminosa de Brasília. Como vocês podem ver, ela é imensa, é considerada a maior da América Latina, com 4.800 metros quadrados e capaz de atingir até 50 metros de altura, o equivalente a um prédio de 16 andares. Esse foi o cenário escolhido para a Festa das Águas, que está na segunda edição. E nesse momento acontece uma solenidade que já contou, inclusive, com a participação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Quem conversa agora com a gente é Antônio Félix Domingues, que é da Agência Nacional de Águas, está aqui ao meu lado. Boa noite, Félix. Bom, alguns acordos foram assinados hoje, alguns, inclusive, sobre a Bacia Amazônica. Em que consistem esses acordos? Na Bacia Amazônica, nós temos dois acordos. Um é para a questão do uso de satélites. Nós vamos lançar novos satélites com a cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E através do uso desses satélites, nós vamos monitorar a quantidade e a qualidade das águas dos rios brasileiros, principalmente na região amazônica. Um outro acordo é um acordo feito com oito países da Bacia Amazônica, para nós fazermos um monitoramento integrado com esses países, para cuidarmos melhor dos nossos recursos hídricos. Um outro convênio também se refere à prevenção de desastres naturais, né? Como é que vai funcionar? É, o SEMADEM é um novo órgão que o governo brasileiro está construindo, institucionalizando, para nós termos as melhores equipes no Brasil para atuarmos na prevenção dos desastres naturais, para que não aconteçam mais as tragédias que aconteceram nos últimos dois anos, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a ideia de somarmos as forças da ANA, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Defesa Civil e assim por diante, para a gente poder conseguir esses avanços. Agora, um dos grandes desafios do Brasil ainda é universalizar o acesso da população ao saneamento básico, né? Como o governo está trabalhando para atingir essa meta? É, nós infelizmente ainda temos mais de 50% de brasileiros que não têm rede de coleta de esgoto. Então, o governo faz um esforço muito grande para dobrar os recursos que hoje são da ordem de 8 bilhões de reais por ano, para nós podermos atingir a universalização, não nos 40 anos que nós demoraríamos com os recursos atuais, mas em 20 anos. E isso também representa economia para os cofres públicos na área da saúde, não é isso? Sem dúvida. A ONU tem estudos que demonstram que cada dólar que você aplica no saneamento, você economiza 4 na questão da saúde, porque você vai ter menos internações, menos remédio, menos pessoas paradas por doenças e assim por diante. Então, é sobretudo inteligente aplicar em saneamento. Então, é importante celebrar o Dia Mundial da Água para lembrar aí dessas pautas? É, eu costumo sempre dizer que o Dia Mundial da Água não pode ser comemorado ainda. Ele tem que ser celebrado. Celebrar é pensar profundamente sobre um determinado tema, e no nosso caso, a água. Nós já fizemos muito. O Brasil pode se orgulhar da gestão de águas, que nós temos a lei mais moderna do mundo. Mas ainda temos um legado na questão do saneamento que precisa ser encarado e resolvido. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana.